Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marta Saxer, eu sou autora do blog New York and About, que é um blog com muitas dicas de Nova York e Estados Unidos. E no vídeo de hoje, atendendo a pedidos de vocês, eu vou falar sobre 5 lugares que eu amei conhecer aqui nos Estados Unidos. Sabe aquele lugar que você não espera nada, tipo, quando você chegar lá você fica, meu, por que eu não vim pra cá antes? Sim, é desses lugares mesmo que eu vou falar. O primeiro que eu vou falar é um que fica bem pro norte, quase já chegando no Canadá, que é o Badlands National Park, que fica em South Dakota, na Dakota do Sul. E como vocês sabem, eu conheci os 50 estados americanos, eu viajei pelos 50 estados americanos. E quando eu cheguei em South Dakota, quando eu ia pra South Dakota, é da Dakota do Sul. Eu não tinha muita ideia do que ver por lá, além do Mount Rushmore, que é um clássico, um ícone dos Estados Unidos. E comecei a pesquisar e alguém me falou, Marta, vai pra Badlands. Aí eu falei, gente, o que é isso, Badlands, né? Aí comecei a procurar, quando eu entrei no site, eu vi as fotos e falei, é lógico que eu vou pra lá, é óbvio que eu vou pra lá. Gente, sério, 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 que lugar incrível. Eu fiquei tão apaixonada, acho que a luz do dia tava muito mais bonita que o pôr do sol, tava incrível. Eu fiquei muito apaixonada por aquele lugar. Então, tipo assim, eu não esperava nada e fiquei tipo, meu, como eu não vim aqui antes. É um lugar que vale muito a pena conhecer, tanto o Badlands quanto o Mount Rushmore. Então eu queria compartilhar com vocês, porque sério, é muito bonito. Outro lugar que eu amei conhecer e vocês compartilharam comigo nesse momento, foi o Alasca. No passado, eu e a Juliana fomos pro Alasca, fomos pra algumas cidades, Fairbanks, Anchorage, Seward e umas outras cidades pequenininhas. E foi, gente, a melhor viagem que eu fiz, acho que da vida. Tipo, foi muito incrível. As paisagens eram maravilhosas. Era tipo assim, de tirar o fôlego mesmo. E era verão nos Estados Unidos, mas lá não era nem um pouco quente. Era tipo assim, uma temperatura super agradável. Um dos momentos mais incríveis foi uma trilha que a gente fez de quase 4 horas pra ir, 4 horas pra descer, pro topo da montanha, que era tipo um campo de gelo. Era só gelo. Gente, foi surreal. Foi o momento mais surreal da minha vida. Eu vou deixar linkado pra vocês aqui embaixo. Foi a viagem mais incrível que eu fiz na minha vida. Tipo assim, de diferente, sabe? Foi muito legal. Então super recomendo o Alasca. Outro lugar que eu tinha muita vontade de conhecer, porque eu tinha visto no Orkut de alguém assim que eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei, eu quero ir pra este lugar. E eu fui quase 10 anos depois. Que é o Lake Tahoe. Fica na Califórnia, bem pertinho de Nevada. E, gente, é o lago mais maravilhoso da vida. É muito, muito, muito lindo. E não só o lago em si, mas a região como um todo é muito bonita. A ida pra lá, com as montanhas cheias de neve, sério, eu ficava tipo assim, mãe, eu parava cada 5 minutos. Porque eu tinha que tirar foto, era muito incrível. Então, com certeza, o Lake Tahoe é o lugar que vocês precisam conhecer. Aqui embaixo eu vou deixar linkado pra vocês o meu post do Lake Tahoe com o roteiro prontinho. Se você for pra Califórnia e tiver uns dias a mais, sério, pegue o carro e diride o Lake Tahoe. Você não vai se arrepender. É muito bonito. Outro lugar que eu amei conhecer também na Califórnia, olha que coincidente, gente, é Yosemite National Park. Que é um dos parques nacionais mais incríveis dos Estados Unidos. É um lugar maravilhoso. Eu me sentia dentro de um filme americano, daquele tipo do Zé Comeca, tal, sabe, que tinha o guarda florestal. Era bem dessa vibe. Então é um lugar que você olhava, dava uma foto incrível. E lá é cheio de trilhas pra todos os tipos de pessoas, tipo, fácil, difícil. É muito bacana. Você pode acampar lá também. É tipo uma mini cidade, sabe? Tem supermercado, tem lugar pra acampar, tem restaurante. Vale muito a pena conhecer. Lá também tem o parque da Sequoia, essa é a coisa mais linda, gente. Aquelas arraveções gigantes. É muito, muito, muito incrível. Então se você for pra Califórnia de novo, pra São Francisco principalmente, que é mais perto, eu acho. Tire um dia ou dois pra ir pro Yosemite. Vale muito, muito a pena. Outro lugar que eu não estava esperando nada, acho que nem estava no meu roteiro, porque eu não ia pro Colorado naquela época. É o Rocky Mountains National Park. Que é um parque nacional no Colorado, né? Acho que eu falei isso já por introdução. É um parque muito, 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 muito lindo. Eu não estava esperando nada, porque como eu falei, eu ia pra Nebraska, mas aí estava tendo um tornado, alguma coisa. Tive que desviar e ir pro Colorado. Então valeu super a pena, porque sabe quando você não espera nada de um lugar e tipo, você fica assim, meu, que lugar maravilhoso. Você consegue dirigir pra um pico super alto, só que eu fiquei um pouco nervosa, minha mãe estava nervosa, porque também pertinho do penhasco, não fomos até o final. Mas sério, dirigir no parque é muito lindo. A gente viu vários alces, vários animais assim, diferentes por lá. E a paisagem, sério, vocês vão ver pelas fotos. Era de tirar folha. Esses foram os cinco dos meus milhares de lugares favoritos aqui nos Estados Unidos. Se vocês quiserem mais vídeos assim, me deixem aqui nos comentários. Se tem alguma dúvida sobre algum lugar que eu já fui, que vocês querem saber o que eu achei, como é que foi, pode deixar nos comentários também. Não se esqueça de baixar o meu guia, New York and About, que está aqui embaixo na descrição. E me seguir nas redes sociais, que eu estou sempre conversando com vocês e mantendo contato mais rápido, além de compartilhar meus dias pelo Instagram Stories. Um super beijo e até a próxima. Tchau!